Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão, sabe por quê? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, Eu não ando sozinho, eu amo a sua voz, em teus braços é o meu descanso, Descanse nele, confie nele, em teus braços é o meu descanso, Seguro estou nos braços daquele que nunca viu Nunca, nunca, nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Revolução bruto em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me para me guardar Em teus braços é o meu Para desfilear Em teus braços é o meu As coisas aqui presentes Em teus A desfilear Todos os filhos do nosso pai Talvez eu pastor Todos precisam de desfile Você vai em teus braços Adorando o Senhor Jesus Estudindo com os irmãos Eu pastor dessa igreja Que Deus sutil e abençoe Eu vim nessa noite adorar ao Senhor Só quem veio adorar? Só quem veio adorar ao Senhor Vai dizer glória a Deus Aleluia Ele está neste lugar Aleluia E o Senhor nos chamou como verdadeiros adoradores Nessa noite Então vamos adorar ao Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Bota a morte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi arrasado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar minha voz e te louvar Vou sentir a tua presença Pela louca ou certeza da tua existência Te adorarei Amém 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 Por teu susto e Espírito que a vida em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei, te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei, adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu reino, te adorarei Ainda quer te dar em minha vida Quando chegarei no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu reino, te adorarei Ainda quer te dar em minha vida Minha vida vai deixar de novo Faz a chapa amerecido Muito Deus, como os todos se vestidão Oh meu Deus, reanimado a igreja de todos Oh meu Deus, reanima a igreja de todos Começando em meu coração Ó meu Deus Reativando a igreja de campo Faz a chama a ver esse corpo Começando em meu coração Já me ocupou só pra dar livramento Pra saber quem eu sou Eu me dançar, eu venho dançar E também eu vou Se eu venci a ser grande No ar, pois eu morro Só eu vim a estrenar E também Deus que eu não creio Vem, filha, venha a delícia Vem, na guerra, venha lá Devo glória de Deus Aquele que crê em obras ainda maiores fará O que nós temos visto Não passa de volta Diante daquilo que faz Vem, filha, venha lá Vem, filha, venha lá Abre o teu corpo, venha lá Abre o teu corpo, venha lá E o seu corpo, venha lá E o seu corpo, venha lá Mas tudo pode vir graça em nossa casa Eu, quem não pode vir graça em nossa casa E nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Em nenhum dos teus manos pode se frustrar Em nenhum dos teus manos pode se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os mãos de Deus ninguém perderá Olhe o vento soltar Lindo Júlia e Vitória Missões E o povo pode entregar o Evangelho Ação da Criação Irmão Lourdes Vem trazendo a missionária na vida da Conceição Enunciando a nossa igreja E as promissas venenando Aleluia! Olha aí, Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Diante da igreja! Diante da igreja! E dos pastores aqui presentes E como pastor, presidente da Comissão Batista Nacional Nesse momento, é conferido a nós, autoridade por Deus e pela denominação Senhor nosso Deus, nós, Senhor nosso Deus, nós colocamos nossas mãos sobre ele e nós declaramos que nós simplesmente estamos confirmando a vocação e o chamado dele Que a tua palavra diz que o pastor é o Senhor quem te corre, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem comissiona e é o Senhor quem envia, então, Senhor, nós estamos nessa noite Ó Deus, alegres, eu sei que a alegria dos céus, porque são poucos trabalhadores, obreiros, mas Senhor, Deus sabe o Carlos, Deus sabe o Carlos, ele se dedica nessa noite, ele se rende aos meus pés, ao chamado do Senhor E aqui ele está no teu altar, ó Senhor, para receber de nós pastores presentes aqui, ó Deus, as mãos postas sobre ele para dizer Em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja agora ordenado pastor Se levando para o seu caro Senhor bem-vindo A este grupo restrito, é um grupo de pastores, restrito e ligado, ungido e de grande responsabilidade Glória a Deus Você aceitou uma grande responsabilidade maior em toda a sua vida É justamente ir ao santo ministério A palavra diz que aqui, esse desejo episcopado, excelente obra, deseja Mas aí a carne agora é maior, porque agora o nome pesa, o nome pastor, o seu nome Carlos, agora ele não será muito importante, mas o título de pastor, esse pesa E nós vamos prestar conta a Deus, por esse título, que foi uma vocação, um chamado, e que os homens reconheceram, a igreja reconheceu, e a igreja atendiu, e o pastor O pastor Rui, que é o presidente dessa casa, ele atendeu esse chamado, e ele está concretizando aquilo que Deus colocou no seu coração Entranha querido, que você seja um grande obreiro, esteja aqui com o certo senhor pastor Rui, ajudando essa obra E o pessoal, eu fui o primeiro pregatou aqui, em 85, ali na rua, era, ainda não era, nem parava aqui, parava aqui, era chão batido Eu peguei na porta dessa casa, e foi um movimento grande aqui, naquele dia, acho que umas 15 pessoas aceitaram o Cristo, eu não posso esquecer disso nunca E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.